Música Olá nobres amigos, eu sou o príncipe exilado Lucas Poçalski II, Lucas Docas e nesse vídeo aqui falarei para vocês sobre a diferença entre realeza e nobreza ou ao menos do porque que não faz sentido a gente discutir esse assunto quando pensamos em Idade Média esse vídeo surgiu de uma inspiração de uma discussão que houve em nosso grupo do canal aqui, em que nosso nobre amigo professor Evandro pontuou que existe diferença entre nobreza e realeza nessa discussão e aí observando isso percebi ele está se referindo ao período absolutista ou posterior ele não está se referindo à Idade Média e por que que eu descobri isso? pelo seguinte sim, no absolutismo há diferenças claras entre nobreza e realeza primeiro porque no absolutismo a realeza governa e exerce poder exerce poder de fato enquanto no absolutismo a nobreza até existe e tem suas funções e significados porém, ela não é algo que exerça poderes diretos ou controles diretos em relação ao que há à sua volta digamos que assim a nobreza do absolutismo é diferente da nobreza medieval embora não possam ter as mesmas raízes quando a nobreza evoluiu da Idade Média para a Era do Absolutismo ela meio que se descaracterizou ou adquiriu configurações novas de funcionamento então até por isso ela deixou de operar como se fosse a realeza porém, se entendermos o próprio feudalismo em si o modelo do sistema feudal que é sim um sistema monárquico porém, é uma monarquia feudal onde cada senhor feudal é como se fosse um reizinho dentro de seu feudo porém, é como se por ele ser vassalo de outro que é vassalo de outro a vira sereninha e vassalagem é como se fossem vários reininhos submetidos a uma aliança militar onde alguns reininhos mandam em outros nos quesitos combate, no quesito guerra mas fora isso, dentro de cada território cada reininho é completamente autônomo e independente visto isso, provavelmente os poderes de um membro da, entre aspas, realeza durante a Idade Média seria equivalente ao poder de um membro da nobreza em si se ele fosse senhor feudal, vamos dizer assim o cara, não importava se ele era o rei da aliança ou se ele era um vassalo seja lá ele um conde, um duque, um barão sei lá, não importa ele, dentro de seu feudo seria o equivalente a um rei ele teria, vamos dizer assim o poder pleno dentro de seu feudo não haveria alguém a quem ele deveria obediência dentro de seu feudo vamos traduzir dessa forma então até por esse motivo, talvez se pensarmos como Idade Média não faz sentido compararmos ah, é nobreza ou é realeza porque na prática os dois são a mesma coisa os dois significam o senhor da terra os dois significam aquele que pode lutar para defender a terra o que vai definir se é realeza ou não é realeza é só o grau dentro da aliança militar porque se o cara for da família dominante a família que encabeça a aliança militar ele é da realeza se ele não for ele não é mas na prática fora isso não muda nada não muda nada entre um e outro fora esse negócio de encabeçar ou não a aliança militar isso sem falar que muitos nobres haviam muitas alianças militares muitos reinos ou territórios que não eram encabeçados por um rei ou por alguém que assumisse o título de rei embora fosse um monarca assumia um título de duque, de conde, de marquês, de barão sei lá barão não porque barão é baixa nobreza mas assumia um título de marquês ou duque que é alta nobreza ou algum similar então na prática quando falamos de idade média como vocês bem podem ver é uma coisa que não faz muita diferença agora no período já absolutista onde há as monarquias nacionais cara aí eu acho que faz uma puta diferença mesmo porque quer queira ou quer não aí o rei é a figura central e a figura central de verdade não é um centralismo localidade dele apenas mas em todo o território que ele reina e aí nesse caso ele reina mesmo todo o território que ele alega reinar ele não reina apenas o feudo dele e no resto ele controla por aliança militar apenas então neste caso faz sentido a comparação que o nosso nobre amigo fez e que provavelmente deveria ser essa a referência dele imagino eu agora quando falamos de idade média tal comparação talvez não faça tanto sentido assim não tenha tanto cabimento e bom nobres amigos acho que esse vídeo é um vídeo curtinho mesmo por sinal ele me deu inspiração para um outro vídeo que eu vou fazer aqui então se vocês gostaram por favor deixe seu like não é inscrito por favor se inscreva ajuda muita gente obrigado e até a próxima e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti